Na semana passada, a saúde dos valerienses ganhou um novo reforço no transporte dos pacientes para fazer procedimentos médicos em outros municípios. Uma conquista nossa, adquirida através da Prefeitura e da Câmara Municipal de Vereadores. O município já contava com quatro ambulâncias para atender a população. E com a chegada de mais duas ambulâncias, dois carros e uma van, Vila Valério segue firme, desenvolvendo o município em todos os lados. A secretária de Saúde, Catilce, e o prefeito Davi Ramos demonstraram seus sentimentos de gratidão e felicidade com mais esse avanço para a nossa cidade. Olá pessoal, estamos aqui hoje muito contentes em poder fazer essa entrega para toda a população de Vila Valério. Estaremos entregando hoje dois carros Mobi, duas ambulâncias e uma van. Eu agradeço a parceria dos vereadores, estou aqui ao lado do prefeito Davi, os secretários e uma parte da equipe da saúde. Hoje é um dia muito feliz para todos nós, para sim completarmos um atendimento de qualidade para toda a população. É muito bom, né Catilce? A gente está aqui nessa manhã. Primeiramente, dá um bom dia a toda a nossa população de Vila Valério, que tanto anseia por ter uma saúde de qualidade. Nós temos investido muito na nossa saúde, muito mesmo. Hoje, nós estamos entregando uma ambulância nova para a comunidade do Jurama, uma ambulância nova para a comunidade de São Jorge do Barra Seca, e nós temos toda uma frota nova de ambulâncias. E nós organizamos, né Catilce? A questão dos plantões das ambulâncias, hoje nós temos duas ambulâncias, mas o SAMU que fica no PA só para atender urgência e emergência. trouxemos duas ambulâncias aqui para o AMA, que vai atender a nossa população na questão, quando vai buscar uma alta, quando tem uma pessoa acamada que tem que levar, né Catilce? É um serviço que nós estamos trazendo para a comunidade de Vila Valério, para a população de Vila Valério, que não tinha antes. E vários outros serviços que nós estamos ofertando para a população de Vila Valério. Então eu recebi um elogio ali agora, da menina que está vindo, a nutricionista, que não tinha aqui na área da saúde. Hoje nós temos nutricionista aqui atendendo a nossa população. Então assim, eu estou muito feliz de estar aqui com a Catilce, toda a equipe, nossos vereadores. Nós temos que agradecer que a Câmara tem dado todo o suporte para que a gente possa tocar esse município de uma forma honesta, ordeira, levando serviços importantes para a nossa sociedade. Então assim, eu quero agradecer o nosso secretário e agradecer também, Catilce, a toda a nossa equipe da saúde, né? Parabenizar pelo trabalho que tem feito. Eu sei que às vezes a gente é duro em algumas decisões que a gente toma, né? Mas é para melhor atender a nossa população. A gente como gestor, às vezes assim, a gente até é criticado por algumas atitudes que a gente toma. Mas com certeza, eu já me efetivei na saúde, trabalhei 10 anos na ambulância, todo mundo sabe. Então assim, eu estou muito feliz de poder estar contribuindo com a nossa população hoje, levando serviços importantes para toda a sociedade. Obrigado a cada um de vocês que confiou na gente, que confia na gente. Vamos juntos, que tem muita coisa boa para vir pela frente. Obrigado a cada um. A responsável pelo setor de transporte da saúde, Fontânia Reis, também externou seu sentimento sobre esse ganho para a nossa cidade. Bom dia, meu nome é Fontânia e é com muita alegria que eu estou aqui hoje recebendo esses dois transportes, a van, que vai ser duas ambulâncias, que é de grande importância para o nosso município e eu estou muito feliz. Já o presidente da Câmara de Vereadores, Renato Schmidt, deixou sua gratidão e seu apoio constante às causas da saúde. Tendo essa conquista enorme hoje com vários carros novos para a saúde de Vila Valéria, parabenizar o Davi, que sempre está em parceria junto com a gente, sempre, cada semana, entregando mais novidades para a Vila Valéria. Hoje está sendo essa grande conquista para a saúde, junto com nossos vereadores e a Câmara Municipal trabalhando junto, as coisas sempre acontecem com mais facilidade. Queria parabenizar todos os funcionários da saúde, os motoristas que sempre estão aí atendendo a população nossa de Vila Valéria, socorrendo com certa urgência, Paracolatina ou Vitória, que seja, queria parabenizar todos os funcionários da área da saúde, que sempre estão dispostos a trabalhar junto com a gente. Conforme noticiado pelo consórcio público SIM Noroeste, dos municípios participantes, Vila Valéria é o município que mais investe na saúde pública. Somente no mês de junho foram investidos mais de R$ 450 mil em serviços de saúde e plantões médicos. Vila Valéria, no rumo certo do desenvolvimento.